Olá pessoal, eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas para o equilíbrio emocional, para o desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. E esse vídeo a gente começa a falar um pouco mais da série sobre a psicosomática, que é uma das abordagens que eu trabalho nos meus atendimentos terapêuticos, observo muito a psicosomática e por que o vitimismo, a relação do vitimismo com a psicosomática. O objetivo dessa série é a gente entender um pouco mais por que ficamos doentes, a causa, a origem das nossas doenças, a gente percebe que a psicosomática ainda está engatinhando e vai se tornar cada vez mais transparente, vai se tornar cada vez mais conhecida para a gente compreender a origem real das nossas doenças e não apenas das doenças, mas também de todos os acontecimentos que acontecem na nossa vida. Então, aí entra o vitimismo. No momento que você adota uma postura vitimista, é uma postura infantil de você lidar com a sua própria realidade. Então, a gente vai falar mais um pouquinho nesse vídeo. Mas a primeira pergunta é, por que ficamos doentes? Por que a gente adoece? Qual é a causa emocional? Qual é a causa psicológica? Qual é a origem desse adoecimento? Por que uma doença acaba atingindo uma pessoa e não atinge outra? Por que agora em minha vida eu passei por uma situação, um desemprego, uma doença, uma separação, a morte de um parente? Por que que esses acontecimentos acontecem nesse momento na minha vida e não acontecem com outras pessoas? Então, a psicosomática, a gente ainda está no começo e é a base do estudo para a gente entender tudo isso. Isso é uma das bases, digamos assim. E eu me interessei por esse estudo há muito tempo atrás e eu fui aprofundando os meus conhecimentos. Então, eu fui fazendo pós-graduação nessa área, eu fui aprofundando o meu estudo, as minhas análises, fui aprofundando o conhecimento na antiga alquimia para a gente entender como que os antigos cuidavam do nosso corpo, enxergavam e tratavam essas doenças. como fui evoluindo esse conhecimento, fui estudar psicologia para a gente entender toda a nossa estrutura psíquica. Então, há muitos anos eu já venho aprofundando esse conhecimento e traduzindo em técnicas terapêuticas para a gente entender melhor o que acontece com a gente e como a gente lidar melhor com essas causas, com esses sintomas, para a gente compreender. O primeiro passo é a gente entender a origem, a gente entender por que que isso está acontecendo com a gente. Então, a primeira etapa é a gente perceber que somos responsáveis por tudo aquilo que acontece em nossa vida. Uma doença, uma demissão, todos os acontecimentos, nós somos a grande causa. E aí a gente tem que entender por que que nós atraímos aquilo para a nossa vida. Qual é o padrão mental, qual é o padrão emocional, quais são as nossas atitudes, as nossas reações que acabam atraindo esse tipo de acontecimento para a nossa vida. Então, a gente percebe que hoje o grande padrão, a grande maioria das pessoas acaba preferindo olhar para essas questões ou de uma maneira mais conformista ou de uma maneira mais, nossa, eu tive sorte, eu tive azar, isso aconteceu comigo, eu não sou merecedora. A grande maioria acaba optando por uma postura vitimista, uma postura de vitimismo, uma postura de sofredor, uma postura de que a pessoa foi castigada por algum motivo. Outro já prefere se revoltar, agir na base da revolta, de procurar culpados porque aquilo está acontecendo e por esse caminho de encontrar uma verdade verdade que, na verdade, não vai chegar a lugar nenhum. A gente vê que achar culpados, ficar numa postura de revolta, se revoltar contra o mundo, contra os pais, contra o chefe, não vai levar a lugar nenhum. Então, o vitimismo é, sem dúvida, o maior empecilho para o nosso progresso. Então, quanto mais a gente age numa maneira de se colocar como vítima, de se colocar como coitado, de se colocar como nós não estamos contribuindo na nossa evolução e não estamos contribuindo para olhar a situação de uma maneira mais transformadora. A gente não vai conseguir encontrar um caminho para a gente se transformar naquela situação. Então, de um modo geral, nós, seres humanos, a gente acaba crendo na fatalidade, no acaso. E, ao longo dos meus estudos, eu vejo que realmente o que não existe é o acaso. Tudo tem uma razão. Como diz o Jung, né, tudo é sincronicidade. Então, tudo que acontece na nossa vida é o primeiro, acho que a primeira mensagem aqui desse vídeo sobre psicossomática. Tudo tem uma causa. Então, nós não somos vítimas de nada. Não somos vítimas de absolutamente nada. Acho que é o primeiro pensamento que gera o impacto, gera uma estranheza, mas, ao longo da série vocês vão perceber que, realmente, tudo que acontece, eu vou trazer aqui exemplos de doenças, exemplos de situações e qual é a correspondência para aquela situação estar acontecendo. Qual é a causa, a origem emocional, psicológica, de comportamental para aquela doença estar acontecendo. Então, a gente vai ter uma série aí com vários exemplos, né? Então, compreender o que está por trás desses acontecimentos pode ser ruim, exige bastante esforço, existe bastante predisposição nossa para abrir a nossa mente, para a gente olhar por novo e para a gente sair dessa postura de vitimismo. Então, gente, mensagem final aqui, eu vou tentar fazer os vídeos mais breves possíveis. Você é a causa de tudo. Nós somos o centro de tudo o que acontece em nossa vida. Então, eu vou falar ainda mais. Nós escolhemos todos os sofrimentos que estamos passando no momento. Nós escolhemos de uma forma consciente, para a gente promover uma evolução, para a gente promover uma transformação. Então, não existe vítimas, né? Não existem vítimas. Então, é um pouco difícil compreender isso, mas se a gente vai para uma linha que o mundo é sistêmico, que todas as vidas se entrelaçam de uma forma sistêmica, nós vamos compreendendo que até os crimes, a criminalidade, existem vítimas, sim, mas também existem causas para aquela situação está acontecendo. Existem causas mais profundas, causas mais raízes. Então, acatar uma consciência mais sistêmica de mundo, uma consciência mais sistêmica das relações interpessoais, é a gente abandonar esse pretexto de atribuir as nossas frustrações, as nossas decepções, de atribuir os nossos fracassos ao outro. Tudo está no centro da nossa essência. Tudo que acontece em nossa vida tem uma razão, tem um propósito, tem uma origem. Então, essa é a mensagem de hoje. Primeiro passo para a gente entender a psicossomática, entender o que está acontecendo com a gente, é abandonar a postura vitimista. E para isso nós temos técnicas, nós temos ferramentas e o primeiro passo é o mergulho nesse autoconhecimento. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!